A véspera de feriado começa com operações nas principais rodovias da região nordeste mineira. As forças de segurança iniciaram a operação Semana Santa. O foco é garantir a segurança e reduzir o número de acidentes. Feriado prolongado, rodovias cheias. Desde o período da manhã, o fluxo de veículos na MGC 418 em Teoflotone estava mais intenso. É o principal acesso para quem vai sentido aos litorais Baiano e Capixaba. Esse casal saiu de Caratinga para conhecer a cidade do Prado, no sul da Bahia. A operação Semana Santa para eles deu mais segurança à viagem. Vejo mais segurança por causa que ele passou as orientações sobre a estrada sinose. Como é uma estrada que eu não conheço, aí fica até bom para a minha pessoa, para a minha esposa. Já nas primeiras horas, teve carro rebocado na Blitz por problemas com documentação. A abordagem das equipes do DER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária é realizada em pontos fixos e móveis das rodovias de maior movimentação. Até a zero hora de segunda-feira, a fiscalização permanece intensificada em todo o estado de Minas Gerais. Aqui no Nordeste Mineiro, as forças de segurança trabalham em conjunto para reduzir o alto índice de acidentes nas estradas com vítimas fatais, como registrado no último feriado prolongado, o de Carnaval. Lamentavelmente, mesmo com a família dentro do veículo, nós percebemos que o motorista pratica muitas ultrapassagens em locais proibidos, desrespeitam as características das nossas rodovias com o excesso de velocidade, muita gente incluindo crianças sem o cinto de segurança. Temos também nas demais rodovias, fora do fluxo para a Bahia, a questão da embriaguez ao volante, que todos os anos causam graves acidentes. Restrição nos horários de circulação de carretas e caminhões de grande porte também foi adotada por meio de portaria conjunta, entre a Polícia Rodoviária Militar e Polícia Rodoviária Federal. O tenente explica que os motoristas devem ficar atentos para evitar punições. Os caminhoneiros devem planejar essa viagem justamente para que nesses horários de restrições eles tenham locais específicos, postos de combustíveis, restaurantes, aqueles locais que costumeiramente têm uma estrutura para recebê-los. Naquele intervalo previsto na portaria, ele deve aguardar. E se ele pegar a rodovia e ser abordado, além de autuado, o veículo será retido. E se ele pegar a rodovia e ser abordado, além de autuado, o veículo será retido.